Você sabe qual é a válvula direcional indicada para áreas explosivas? Aqueles ambientes onde não se pode ter vestígio de corrente elétrica? Não? Então assiste esse vídeo que eu vou te contar. Para esse tipo de ambiente são indicadas as válvulas de acionamento manual. Hoje vamos conhecer as alavancas da série 20.000. Válvula tipo alavanca temos disponíveis nas versões 3-2-Vias, 5-2 ou 5-3, com retorno por mola ou trava. Seu grande diferencial é a atuação suave e confiável, além de sua fabricação ser feita com tecnologia de baixo atrito, o que aumenta a vida útil do produto. Na Workshot você encontra uma linha completa de válvulas direcionais com acionamentos mecânicos. Fale com a nossa central de vendas. A nossa equipe comercial especializada vai te ajudar na escolha da solução ideal para a sua aplicação.